E aí Caralho, um Peugeot, velho Isso foi estranho pra você? Pra mim é estranho o Peugeot tá funcionando E esse cavalo, acabou de me mandar mensagem no Instagram 200 cavalos só de nitro Esse maluco é aquele delegado famoso Pelo amor de Deus, um Mustang com body kit no Brasil Meu Deus do céu, que bagulho lindo E é com essa maravilhosa Rural V8 Biturbo de 1 milhão e meio Que a gente começa mais um vídeo na Avenida Europa Tem de tudo aqui, rapaziada É a série que vocês mais gostam no canal Junto com aquela saída de eventos Onde os carros saem de lado Com os carros rebaixados, raspando, tem de tudo Então deixa aquele likezinho de tetra Todo dia tem vídeo novo no canal Então se inscreve pra você não perder nada E se você gosta de carro Te convido a assistir e assinar Te convido a ativar o sininho Pra você não perder nada, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo Ué, Porsche, Lamborghini, eu não sei o nome daquele carro Qual o nome daquele? E aí E aí E aí E aí Agora me diz, você prefere ketchup ou mostarda? Saiu com a melhor parte? O bairro me falou, ô Dami, grava ai que ta vindo uma Porsche ou uma Ferrari, ai é uma Audi. Opa! Que carro que era esse? Vou pra você numa Ferrari, e eu tenho prova, que lá em cima de uns meses quando a gente gravou esse carro, essa McLaren é roxa né? Ai o bairro me falou, Dami, ta vindo uma Ferrari, ai na hora que olha o McLaren parado assim, quietinha, safe no bagulho. Muitos não sabem, mas Branco Pérola é o top 3 assim, de cores que eu acho mais bonito em carro mano, eu acho do caralho esse Branco Pérola dessa, que carro que é esse? Eu não falei o nome. Fala a sua foto. Fala a sua foto. Nesta picape, é maravilhosa, linda, linda. E quem souber o nome, que eu sei que todo mundo ai é os Gearhead fodão, comenta ali embaixo com o nome dos carros. Uma moto rosa, é sério rapaziada, rosa, uma moto rosa. E vou te falar, eu gosto de rosa, já vi que a rosa é bonita, tem até uma salveira aqui em São Paulo, muito bonita a rosa, só que eu fui porque foi daquele rosa não, meio chiclete assim. Uh, olha! Comenta aí galera, qual você acha melhor, Camaro ou Up? Comenta aí. Pô, esse Camaro acabou de me mandar mensagem no Instagram, 200 cavalos só de nitro. O que o Up tem de roda, ele tem o dobro em nitro. Não comenta não galera, deixa quieto. Uma briga épica, Jetta contra a Civic SI. Quem você prefere? Qual você teria na garagem? Comenta aí embaixo. Rapaziada, acabei de receber uma informação que eu não tinha. O Civic SI e o Jetta supostamente vieram acelerando lá de cima e aí aqueles passaram de boa, vocês viram, só que logo atrás veio a polícia. Pelo que eu entendi a polícia tava indo atrás dos caras mano. É que lá embaixo não dá pra saber se pegaram, mas acho que os caras deviam estar aprontando lá pra cima, aonde a gente gravava antes e agora já não gravava mais justamente por isso. E aí acabou dando ruim. É fio. E aí beleza? E aí eu vejo que você tá no canal lá cara. Eu teria velho. Quem não teria? É que eu sou mais fã de esportividade, mas um desse eu teria mano. Pô o bagulho. Mano, aqui a gente vê por dia que a gente vem gravar, a gente grava tipo, juro que Deus, umas 70 Portes, 80 Portes. A gente até apaga dos vídeos pra não ficar tão repetitivo. Agora uma dessa, viado, você não vê, o bagulho passa chama mais atenção que Porte mano. Valor é foda. Opa! Esse aí, olha lá. Esse segue nós. Esse tá junto, bate bem aí velho. Mereceu o opa. Opa! Caralho mano, o Peugeot velho. Aí o Peugeot tá pu... Aí é da unidade. O Peugeot tá puxando, essa, achei que a carroceria puxar o Peugeot. Agora pra você ver né? Isso foi estranho pra você? Pra ver é estranho o Peugeot tá funcionando. Opa! Eu achei que ia decolar, viado. Eu achei que nessa porra vai subir não. Pô, a frente levantou e babiu o corpo. Caramba mano. Mas não passou do limite da via, que ele passou bem devagar aqui, ele acelerou. Quando chegou na velocidade, ele soltou o pé. E o ronco maravilhoso hein mano. BMW é foda né pai. BMW é BMW. E o ronco maravilhosoheim. E o ronco maravilhoso qualificissa também tem um prazer. Da, prazer que agora muito bem levou. E o ronco maravilhoso? Ora, a gente informa o tempo. E o carrobo. E olha a escada, quase caindo do carro. Então, pelo amor de Deus, um Mustang com body kit no Brasil. Meu Deus do céu, que bagulho lindo. Eu acho que é o Mustang mais lindo que eu já vi na vida, velho. Meu Deus do céu, que... Eu tô sem palavras. Rapaziada, desculpa, a gente acabou de olhar aqui. Acabou não pegando direito o Mustang. Porque tava... Vocês viram, tem muito carro passando a venda da Europa. Não tá dando tempo de focar em nada, tem muito carro lá. Dá pra falar. Então, agora fica com algumas fotos que o pessoal da Carros Que Odiamos Odiar. Tá com o Instagram deles aparecendo aqui. Fizeram, e aí vocês vão conseguir ver os detalhes do Mustang, que tá maravilhoso. Porque assim, eu não tô mancada com vocês. Realmente tem muito carro passando hoje. Essa vai pra aqueles que reclamam que a gente não grava moto. Tudo que passa de moto legal, a gente grava. É que proporcionalmente... Ah, no Mustang, vem no Mustang. Eu tentei me jogar na frente do carro ainda, pra ele parar. Deixa quieto, deixa quieto. Se você é atropelado aqui na Avenida Europa, pode zoar a câmera. Se você é atropelado aqui na Avenida Europa, pode zoar a câmera. Esse maluco é aquele delegado famoso. Não é da Cunha, Palunga, esses mais novos. É mais antigo. Olha o maluco. Opa! Eita porra! 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 O maluco! O maluco transferiu meu mesmo. O nome desse carro que passou agora é Barulhoster. Barulhoster? É, é porque só tinha barulhoster. Não me fala que é um Veloster. Era. Ah, não. O maluco transferiu meu mesmo. 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 Eita porra! Acabou, acabou. Acabou o vídeo. O que foi, cara? Acabou o vídeo. Eita porra!